Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um tour pelo meu quarto Quarto não, pela minha casa E o que eu tô fazendo no meu carro É que eu vou mostrar pra vocês onde meus pais começaram a morar Gente, é um pouquinho longe aqui na minha casa, dá uns 7 minutos Mas eu quero mostrar pra vocês como era e como é hoje em dia Eu nunca morrei nessa casa que a gente tá indo Por quê? Porque eu só morei nessa casa onde eu moro até hoje Mas eu quero mostrar pra vocês E eu achava, gente, que era só essa casa que eles tinham morado Mas aí hoje eu falei pra minha mãe que eu ia lá mostrar Ela pegou e falou pra mim o quê? Que não, que eles já moraram em 4 casas também naquele mesmo bairro que a gente tá indo Eu fiquei, nossa, chocada, eu não sabia disso E não sei, eu tô descobrindo coisas com vocês nesse vídeo Antes de começar, eu quero esquecer de deixar o seu like aqui embaixo pra mim E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Então chega de falar e vamos conferir o vídeo Gente, então vamos lá E a maioria que vai gravar, segurando na mão, por quê? Minha mãe falou pra mim tomar cuidado Porque se aqui já vieram atrás de mim e eu tava gravando na rua Ela é um pouquinho mais perigosa do que onde eu moro E a mãe me falou, cuidado menino, vai levar o tiro Gente, eu tô filmando aqui de baixo Porque tem uma senhora que tá aqui Eu tenho certeza que ela vai me reclamar Porque eu tô, tipo, bem na frente da casa dela Lá onde eu moro, vieram reclamar Porque eu passei com o carro andando e filmando, entendeu? Então aqui eu também tenho que tomar um pouco de cuidado Porque eu tô parado na casa dos outros Mas a gente chegou Vou mostrar pra vocês Olha só, gente Era bem nessa casa aqui Mas vocês tão achando o quê? Que é a parte de baixo e a parte de cima? Vocês tão muito enganados Era só a parte de cima E não tem parede pra dividir Minha mãe disse, né? Nunca foi, então eu só sei que minha mãe disse Então o que acontece, gente? Eles dividiam com cortinas os ambientes, entendeu? Pra dividir, tipo, a cozinha da sala E é uma peça muito pequena Não sei se tá dando pra ter noção Mas é muito pequena, né, Mayara? Muito pequena Tipo, o tamanho de... sei lá O tamanho só do quarto da minha mãe Então realmente é muito, muito, muito pequeno Então, como vocês podem ver Tipo, era bem pequeno E aí agora eu vou mostrar pra vocês Como é realmente a minha casa Então vamos voltar lá pra casa Pra vocês verem o tour real oficial Pela minha casa Oiê, tudo bom, meninas? Bem-vindos à minha casa Gente, sempre quis fazer isso, cara Sempre assisti os tours Pelas casas das blogueiras, entendeu? Nem é a minha casa É a casa dos meus pais Mas eu vou fingir que é a minha casa Porque eu moro aqui, entendeu? Então é o tour pela minha casa Como vocês viram Onde tudo começou Então essa aqui é uma nova casa Uma nova casa não, gente Porque eu moro aqui já tem uns 10 anos Mas, enfim É a casa atual, entendeu? E aí, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês É, antes, essa casa aqui Ela era só essa parte de baixo Então aqui, ó Onde é a mamivinha e tal Antes era a garagem Porque era só o primeiro andar Daí que aumentou lá pra cima E tudo mais Outra coisa Também tem a casa lá na fazenda Eu quero saber se vocês querem tour Pela casa da fazenda também Eu posso acabar fazendo um tour pra vocês Daquela casa mais nova Tipo, tem, sei lá Uns 6 meses por aí Que eles terminaram de construir Então eu posso mostrar pra vocês também Se vocês quiserem Lá no meu Instagram também E entrem, então, para a minha casa Tcharam! Entrando aqui, gente Ó, tem a Luna no chão Oi, Luna E aqui, gente É a copa, entendeu? E aqui, gente Começando, então É a parte onde tem essa luzinha aqui Tem a mesa e tudo mais E a parte que serve pra quê? Pra nada Pra entulho mesmo Até penso, gente Minha mãe tem duas mesas Tipo, tem essa daqui Que a gente nem come E tem aquela de lá Fugia quebrar tudo E fazer só uma cozinha E uma mesa só Porque essa daqui é só, tipo, decoração Entendeu? Mas, então, aqui em cima Tem essa florzinha Minha irmã deu pra minha mãe A gente de dia das mães Já tá morrida Quase, coitada Ih, ó Até encostei e caiu Jesus Finge que não quebrou nada Ela tá aqui no lugar Nada aconteceu Ah, tem essa cortina aqui também E tem esse gessinho aqui Com umas luzinhas Como vocês podem ver Cheio de pernilongo Porque, não sei Porque tá frio Um dujanho Não devia ter pernilongo É só um calor, né? Aí, gente Passando aqui pra trás Tem a cozinha Tem essa moretinha aqui De 20, digamos assim Os dois E aí, começa a cozinha normal A cozinha O que acontece? Eu quero fazer uma cozinha nova Porque eu uso pros vídeos E aí, essa cozinha aqui Não dá pra gravar vídeo Tipo, podem ver que os vídeos Eu gravo só basicamente Na mesa os vídeos de receita E a maioria deles São gravados nessa mesa Vocês acabaram de ver Mas aí, passando pra cozinha Que, como eu disse Eu quero reformar Tem bastante coisa aqui em casa Que tá, tipo, em reforma Então, tá meio que uma bagunça Mas vocês já vão entender Aí, aqui tem a cozinha normal, gente Não tem muita coisa Ó, aqui fica sempre É esse ângulo que eu gravo Desde o comecinho do canal Eu gravo aqui neste ângulo Tem uma cestinha de fruta Que tá lotada Por quê? Porque a gente come muita fruta? Não, é justamente Tá lotada de fruta Porque tá aqui, ó Faz um tempão Ninguém come fruta nessa casa Tem o forno Micro-ondas Sucesso para não é normal Coisa de cozinha, né, gente? Não tem nada demais Tem geladeira pra guardar Comidas e receitinhas Inclusive, tem receita Que eu gravei E tá aqui, ó Terminando de gelar Pra eu poder mostrar Em vídeo pra vocês Passando aqui pra trás Tem mais alguns cômodos, entendeu? Eu sei que aqui tá escuro, gente Mas não tem muito como fazer Então, vocês relevem um pouco Mas aqui tá um pouquinho bagunçado Por quê? Porque é um negócio da lavanderia Então, por exemplo, aqui, ó Tá cheio de roupa Que tem que dobrar Passar tudo Para não ver Tem secadora Aqui tem esses armários Que é cheio de limpeza Produtos de limpeza E tudo mais Máquina de lavar roupa Certo de roupa suja Tanque Mais coisa de roupa suja Aqui, ó Tem uma portinha Como vocês podem ver Que ela tá escondida Por quê? Porque é um negócio De só bagunça Então, tipo, a gente nem mexe ali dentro Que é embaixo da escada Pra não perder o espaço da escada, sabe? Aqui tem esse banheiro Que ficam pras visitas Que não precisam ficar subindo lá pra cima Daí, sabe? Tipo, banheiro normal Que quase ninguém usa Que a gente quase não recebe visita mesmo E aqui, gente Não precisa nem mostrar direito Pelo amor de Deus Mas é aqui esse lugar da vergonha É só bagunça Acabou, pronto Não precisa olhar muito bem, não Gente, só bagunça, sério E assim Aqui em casa tem muita coisa Tipo, caixa de louça pros vídeos Eu acabo deixando aqui tudo fechadinho Porque eu não gosto de deixar minhas louças E o vídeo Que é mais bonitinha Mais carinha Junto com as outras E aí, tipo, tem mala de viagem Coisa assim, gente Que não tem onde pôr Acaba ficando aqui E, tipo, muitos brinquedos da minha sobrinha Só que os brinquedos estão tudo em caixa Então, tipo, é uma bagunça organizada Entende? E aí, voltamos para cá E aí, gente A gente vai de todo esse caminho aqui, ó E entra na sala, entendeu? Aqui é a sala Onde fica a TV Pra assistir Até feio Sala normal, gente Aê E aqui, ó Vamos começar pelo canto Que temos o quê? A Luna A Luna adora ficar naquele canto A gente não Mas agora que tá mó feio Minha mãe trouxou ela E ela gosta de ficar aqui dentro Nesse cantinho mesmo Né, Luna? A cor de olhinho da do Léo E aí, gente Lá no canto tem aquela luzinha Ela é bem aleatória Que eu acho mó bonitinha Tem esse daqui, ó É uma cortina Não sei Você sabe o que é cortina, né? Aqui tem esse barzinho Que tem, tipo, várias cachaças Que eu não bebo Porque eu gosto só de refrigerante E aqui Não sei o que tem aqui embaixo O que tem aqui embaixo? Mais cachaça, gente Brinquedo da minha sobrinha Tem, ó Ó, tinha umas pernas longas Que Jesus Tem aqui, ó Um brinquedo da minha sobrinha E um brinquedo da minha sobrinha Porque ela vem aqui em casa Três vezes por semana Porque As delas são separadas O pai dela mora com a minha mãe A minha mãe dela Mora em outro lugar Então ela divide, assim, durante a semana Sabe? Essa daqui, ó Já apareceu em alguns vídeos aqui do canal E aqui Temos, então, esse negócio Onde fica A sala, né, gente? Pra poder assistir Gaveta cheia de brinquedos também Ela tem muito brinquedo Vocês não estão entendendo Tem esse espelho aqui Que eu acho mó legal Só que, assim É o único espelho da casa Digamos assim Que eu consigo fazer alguma coisa Entendeu? Porque eu não tenho nenhum espelho De corpo inteiro Eu tenho que mandar fazer Eu só me enrolo E aí eu não consigo Postar de foto de look Nada do tipo Então, às vezes Eu acabo gastando Alguns stories ali Aqui tem esse negócio Que tem um espelho E muito porta-retrato Como falei Minha mãe Ama porta-retrato Nossa, a coisa mais brega do mundo Eu acho Mas se ela gosta da catarela Ela que manda Tem essa caixa aqui de som E olha só, gente Deixa eu te mostrar O micão Olha eu Gente do céu Jesus amado Coragem Só dá pra ver A papadinha e a orelha Do garoto Mas era eu ali Sei lá Na quarta série Por ali, entendeu? Aqui, olha só Deixa eu te mostrar Aqui, acho que eu nunca mostrei É, eu nunca mostrei Sou eu no meio O meu irmão mais velho no canto E minha irmã Que é mais velha Do que o meu irmão Aqui Oh, que neném Vamos subir então agora Lá para cima Subindo, gente Tem a escada normal Aqui, gente Chegando aqui em cima então Quando a gente passa pra cá Tem esse sofá Que é bem aleatório também Mas eu gosto dele Tipo, eu faço muita foto No Instagram aqui Aqui tem esses dois pôsteres Que antes tinha na verdade Um painel aqui Só que uma vez eu tirei Pra vir gravar um vídeo De festa de Nina E aí eu colei essa fita aqui, gente Não saiu até hoje Já tem um ano Esse vídeo de festa de Nina E aí como tipo Eu estraguei o negócio Porque eu tirei Minha mãe colocou esses dois Negócios aqui Que era da festa de 15 anos Da minha irmã E da festa de um Nem era um aninho Acho que ela tinha uns 10 meses Da minha sobrinha Vai tirar isso daqui em breve daqui também E aí aqui, gente Tem esses vários pôsteres Que eu mesmo fiz numa época Fiz não Porque eu peguei da internet, né E aí o que eu fiz Eu mandei na gráfica E fizeram vários Só que assim Era pra fazer um de cada Os bocó Fizeram o que? Dois de cada Então tem alguns repetidos aqui Mas olha só Esse daqui fui eu que fiz mesmo Por isso que tá meio feinho Mas tá escrito Tátudojoia.com Que era o nome do meu blog Antigamente Acho que nem deve ter ninguém Que me assistiu desde essa época Porque é tipo, sei lá 2014 Tem muito tempo mesmo E aí, gente Vai ser mandado também Fazer um negócio Uma estantezinha aqui Pra colocar aqui Só que Isso ainda não foi mandado fazer Algumas coisas já foram Mandar fazer Mas a falta chegar Passando pra cá Tem o meu quarto Que eu já gravei tour pra vocês Então dá só uma visão geral Oi pra eles Porque eu já mostrei Caso você queira ver Clica aí nos cards Que você vai ver Ele tá mó arrumadinho Tá bom? Aí, gente Vindo pra cá Tem um banheiro Que é o meu banheiro Com os meus irmãos No caso, só meu irmão hoje Porque uma não vai Era mais aqui Por um tempo foi só meu banheiro Meu irmão tinha saído aqui Pra ele tinha casado também Mas separou ele Agora ele voltou Aí temos aqui, ó Um corredor normal Nada demais Com várias fotos Com sorrinho Minha mãe ama foto E aqui, gente Chegando então Ao estúdio Que eu já fiz vídeo Reformando tudo isso daqui Com vocês Já fiz tour nele E tudo mais Então eu vou mostrar Bem por cima Mas olha só Aqui tem um mural E uma coisa que não tinha No tour que agora tem É a luzinha Olha só Ela fica mó bonitinha No fundo dos vistos Vocês já devem ter visto Por aí no canal Aí tem também Essas outras Mulherzinhas aqui E aqui, gente Ficam o quê? Duas cadeiras Um notebook pra mim Um computador pra Mayara Editando ao mesmo tempo Tanto que aqui ó Já tem um vídeo Sendo editado Um criadinho de comidinha Enfim Vocês já viram Esse local aqui Se eu não vi Eu vou deixar o link Aqui nos cards também Pra você ver Passando pra cá Temos o quarto do meu irmão E da minha sobrinha Eu já mostrei Isso daqui pra vocês também Porque eu meio que Reformei ele com vocês Tem um vídeo Mostrando antes e depois Fiz alguns DIYs pra cá E tudo mais E aqui Não tem segredo Gente Cama da minha sobrinha Quando ela vem aqui Ela geralmente dorme Mentira Ela nem dorme aqui Gente Ela dorme com a minha mãe Porque ela é pequenininha Ela tem tipo 5 anos Ela tem midinho De dormir aqui Com o pai dela Sozinha na cama Então ela geralmente Dorme lá com a minha mãe E com o meu pai Mas aqui Ela Aqui Meu irmão Né Básico Ali gente Aqui abre pra fora Pra ir numa sacadinha Que tem aqui ó Pra pegar arzinho E tudo mais Não tem segredo né Aqui ó Tá com o painel Pra poder colocar TV Faltar alguém Pra colocar essa TV Porque assim O cara que fez o quarto É ele que precisa vir Porque tipo Precisa tirar da parede Pra furar Colocar TV e tudo mais Mas assim gente Ele sumiu Tanto que ela vai processar ele Mas vindo pra cá Já vou explicar o porquê Do processo Tá Vindo pra cá É o quarto dos meus pais Aqui ó Tem o banheiro Entendeu Geralmente quando ela vem gravar algum vídeo Eu gravo vídeo aqui no banheiro deles Ó Não tá acendendo a luz Geralmente você grava aqui no banheiro deles Porque é o banheiro maior Mas não tem segredo Daí já acaba essa hostbox Entendeu Por isso eu gravo aqui Aí aqui Gente Vindo pro quarto É basicamente isso aqui O quarto E por que Da minha mãe querer processar o homem Por que gente Porque já tem um ano Que ela mandou fazer o quarto pra cá Depois que entregou aquele guarda roupa ali Até antes Na verdade Ela já tinha mandado fazer E o que que ele fez Não entrega Não responde ao WhatsApp Não responde nada Ela tá irritadíssima Ela falou que vai processar ele agora Espero que ela vá mesmo Porque ele realmente atrasa em tudo E dessa vez ele cagou total Entendeu E aí aqui tipo Tá bem velhinho Esse jogo de quarto dela Deve ter tipo também Que é uns oito anos Por aí E aí ela tá esperando Fazer esse novo jogo de quarto Porque não chega nunca Entendeu Aqui tem a TV E aqui também Ó Sai aqui pra ir pra sacadinha Aqui de fora Não tem segredo gente E é essa A minha casa Eu espero que vocês tenham gostado É uma casa normal Que tem muita coisa pra fazer Mas assim É uma casa que eu gosto de morar aqui Mas pra quem achava que eu sou rico Sabe que agora eu não sou E é nóis Então é isso gente Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Tchau Mua Mua Tchau 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 Tchau